Aplausos 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 Chéri, I love you. Yes. Glória a Jesus. Christelle. Glória a Jesus. A chac fwa, Madame Mwenla, eu sinto que eu sinto muito forte na casa. A gente não sabe que ela sente que ela é uma outra pessoa. Mas, você não sabe que ela é uma pessoa. A men, pou tout o tempo, Mwa madame mwen, Nou ge 24 an mariaj. Bom dia ban nou 3 bel pitit. Elem ou el campe la. La fwa e wale a pale, Sa fe mplezi. A men chéri, pou tout so fe, Pou mwen. Pou edem avek, Psi moun sa yo, Pou yo vive la. Mba gen lot bagay nkaba ou. Men wap, quem be sa? Chak fwa gadel, Ou va gadem, Ou va sui. Ou e vivi. Kim bagay nkapa gal, Kim bagay nkapa gal, Kim bagay. Ou e vivi. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sim, papi. Sim, papi. Sim, papi. Sim, papi. M'a fait tout ça qui dépend de moi pour continuer jusqu'à la fin. Je t'aime.